Oi gente, hoje eu sou aqui para mais um vídeo nesse canal e gente, hoje eu vou gravar marretão né, porque eu vou pegar meu level 100 e olha que eu tô com isso daqui de XP ó, peraí que eu abri no meu inventário né e tipo, se eu escapar e hackear dois PCs ou escapar e salvar, eu já consigo meu level 100 então eu vou gravar pegando meu level 100, já tô aqui ó, na metade desse PC, senhor, dois erros ao mesmo tempo mas eu vou terminar aqui, meu Deus ai o volume tá muito alto gente, peraí ai que ódio, camperando né, camperando é muito bom, camperando é muito bom ela me esqueceu, senhor isso vai, vai, salva ela, salva ela, pelo amor, pelo amor, salva, salva, confio em você, salva, salva deixa a porta aberta, pelo amorzinho tá gente consegui escapar, eu vou ter que salvar porque eu preciso de dinheiro, aqui já me dá 100 XP e eu ainda vou hackear porque eu quero ganhar essa partida também e pra eu ganhar eu tenho que escapar né ô gente, peraí que eu vou terminar meu PC antes, tem 3 pessoas pra salvar eu vou ficar mais encarregado em hackear os PCs porque a gente tem que escapar né, ainda falta 4 PC, ô Deus, ô Deus, não salvaram ainda eu vou lá né, dar uma ajudinha porque, olha a vida do coitado ai Deus, ai Deus, vou lá salvar a outra ai gente, o áudio não vai ficar tão bom, desculpa mais eu vou gravar do mesmo jeito que o vídeo me esquece, ô senhor ai gente, a gente não dá pra salvar não porque isso, vai lá garota a gente tem que hackear PC também, senão como que a gente vai escapar esse PC aqui da cozinha, ele já tá tipo na metade e falta tipo 4 PCs pra desbloquear a parte de saída e eu vou ter que ganhar XP ou hackeando que eu acho bem impossível ou fugindo ai gente, agora tem que ser bem unido eu vou tentar terminar esse PC aqui ô senhor, peraí eu não quero que fique só eu porque se ficar só eu, eu não vou conseguir ganhar tá, eu consegui salvar ai gente, eu tô muito tensa porque eu preciso ganhar essa partida só que eu acho que eu não vou conseguir 10 PC já tá no final, calma, 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 calma aqui gente, falta 3 PCs meu Deus amado senhor tá, pelo menos eu já desgrudei 2 PCs ai, tem mais esse desgrudado que maravilhoso é, grudado, que maravilhoso gente, minha voz tá muito ruim que eu acabei de acordar já tô no marretão porque assim eu preciso é, conseguir fazer meu level 100 eu hackeando é, 4 PC eu consigo 200 mas pra isso eu teria que hackear 6 PCs pra eu conseguir 400 ao total porque eu já salvei ou se eu conseguir salvar eu não preciso ficar me matando muito pra hackear PC, sabe esse daqui já tá tipo assim no finalzinho eu vou tentar hackear ele aqui que daí eu vou conseguir 150 XP com ele daí a gente vai caçar o próximo porque salvar eu já salvei que dá 100 XP peraí tá, tô indo gente eu acho que eles não estão conseguindo fazer nada mas eu quero deixar eles vivos pra não ficar sozinha aham aí, gente gente, peraí peraí, peraí peraí que eu vou arrumar aqui uma coisa no meu Roblox peraí gente, voltei só que a garota tá pega e eu não vou conseguir salvar tempo ai, desculpa meu Deus, Igor gente é que eu não quero ficar sozinha meu Deus gente, não vai dar certo não vai dar certo meio que eu não tenho capacidade pra ficar sozinha eu tô com medo eu tô com muito medo o bom seria eu conseguir, né escapar só que tipo só tá eu com uma garota aqui tem uma marreta que dá mais hitbox que olha e tipo assim eu vou tentar hackear pelo menos da metade desse PC eu vou tentar porque assim gente se eu não conseguir ganhar nessa partida vai ter que ser na outra se eu pensar que eu já tô na metade já me deixa um pouquinho aliviada meu Deus ai, deu broken isso, isso, isso vou tentar meio que dar volta no mapa nossa aqui tem PC também gente eu acho que o jeito vai ser eu ir hackear um tipo de pouquinho em pouquinho os PCs esse aqui eu já vou deixar na metade porque né eu acho que ela vai achar que eu vou tentar hackear o PC de lá enquanto isso esse PC aqui já tá saindo da metade tá gente acho que eu vou conseguir hackear esse ai eu tô muito nervosa porque eu já fiquei muita partida sozinha só que tipo ela level bom né ela level 24 e existe hitbox eu consegui eu consegui hackear um PC já fico bem feliz por isso esse PC aqui meu Deus eu vou vou voltar para a prisão isso vai depender muito dos meus esforços a gente a gente um PC eu escapando eu já consigo ganhar um PC eu escapando eu consigo ganhar porque sinceramente será que ela lembra ela consegue me ver aqui ai gente eu acho que eu não vou conseguir nossa tá dando broken isso tá me ajudando bastante meu Deus gente essa garota não sai do meu pé que ódio tô tentando mas tá bem difícil tá gente eu vou tentar deixar esse PC aqui no no meio porque ele estando no meio já tem dois PCs no meio ai gente eu não sei se eu vou conseguir terminar esse daqui porque ele tá tipo bem no finalzinho mas isso tudo depende da fera acho que vai dar um hitbox do ai deu broken deu broken deu broken gente tá dando muito broken isso tá me ajudando muito porque eu preciso ganhar essa partida gente pensei tá bem no finalzinho né pelo amor gente a porta de saída desbloqueou já é um passo vou tentar ir pra essa porta só que não sei se vai dar tempo de eu abrir ai mentira que eu pulei gente eu vou conseguir escapar consegui ai que bug consegui gente consegui leveu sim leveu sim leveu sim leveu sim leveu sim olha gente hackei 5 pc sozinha e escapei nossa deu muito certo deu muito certo nossa agora tá todo mundo comemorando porque gente pra ganhar todos ela tem que conseguir pegar todos sobreviventes ai gente nossa foi muito tenso foi muito tenso mas espero que vocês tenham gostado do vídeo desculpa desculpa provavelmente o áudio vai estar muito ruim porque eu tenho mania de jogar com a mão no microfone então desculpa mesmo porque eu precisava deixar esse momento registrado a marreda fica dando broken então eu fui muito sortuda espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo tchau